Estamos saindo para o nosso piquenique pedal do dia dos pais, aqui temos o piloto aqui temos o biker Gustavo, ali ta a bike dele e lá atrás ta a minha, que caralho, que é giros, e aqui to eu, o paisão brudinho, vamos embora gurizada, partiu, onde que nós vamos fazer a rota das terras, quer dizer, um trecho da rota das terras, porque na verdade a rota das terras, ela pega 3 municípios, ta em Iberubá, pega Selva, pega Tatera, 15 de novembro, é mais do que 3 municípios, mas enfim, é aquela região ali, de Iberubá, Fortaleza do Paulo, 15 de novembro, que é a região das águas, da barragem, do rio Jardim, a gente ta indo lá hoje, vamos fazer um pedal, levantei cedo, 6 e pouco eu já estava acordado, na minha atividade, o biker Gustavo eu chamei e botei mais tarde, 7 horas, a gurizada levantaram, tomamos um café bem reforçado, e já estamos partindo, agora são 8 horas e 3 minutos na terra do Érico Veríssimo, cruzado, olha aí, é verdade, eu estou com voz de louco cor, então é de manhã, acredito que vai chegar lá em torno de 9 e meia, por aí, 9 e 15, vamos bem de boa, nós vamos direto para Sede Aurora, um balneário que vem lá, no município 15 de novembro, é isso aí pessoal, é aí conosco, nesse passeio aí, no dia dos pais, 2020. 15 de novembro, é isso aí, no dia dos pais, 20 graus, a galha estava aí no domingo, também, está bom, aham, aham, tem que ficar aí, aham, tem que ficar aí, aham, tem que ficar aí, aham, já está testando a máquina dele lá, põe teu capacete aí, Gustavo está finalizando a montagem da, da bike dele, aí Guna, eita, está meio desacostumado, rapaz, faz um alongamento aí, Guna, é isso aí, olha, o negócio é de riscar a quadra aí, eu não sei, né, riscou mesmo, mano, por ali sai, riscou mesmo, não sei, não sei, é isso aí, eu já estou aparnado aqui, ó, riscou mesmo, luva, rótulo, e a massa está na parte, seme parecia lá, e eu estou jogando aqui, ó, Minha máquina já está pronta Tem um peladão Isso aí, vamos embora Pedal gurizada, pedal que quero ver se vocês são fracos ou são forte no pedal Essa aqui o trabalho já está mais de pronta Você também esqueceu o seu óculos E aí, vamos lá E aí, vamos lá Vamos lá Por onde a gente entrou ali É da aurora É isso aí pessoal Aqui da Cine Aurora Que é a nossa, que é o museu A gente vai pegar a barragem aqui da Série Aurore, um lugar muito bacana pra quem quer vir passar o final de semana. A gente vai pegar a barragem aqui pra pegar a barragem aqui. A gente vai pegar a barragem aqui pra pegar a barragem aqui. A gente vai pegar a barragem aqui. A gente vai pegar a barragem aqui pra pegar a barragem aqui. A gente vai 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 pegar a barragem. A gente vai pegar a barragem aqui. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí